Continuo aqui, sou teu satélite Fico até ao fim, dou o meu best, baby Ainda continuo aqui, sou teu satélite Fico até ao fim, dou o meu best, baby Vou estar sempre aqui pra ti, sou teu satélite És a minha best e sem mim não és a meme, ficas bad E por isso continuo, sou teu satélite Fico até ao fim, dou o meu best, baby Vou estar sempre aqui pra ti, sou teu satélite És a minha best e sem mim não és a meme, ficas bad Puseste o meu ar de saltar Estás a voar no mar Tu és a minha best e sem ti não sou o mesmo Fico na bad e por isso eu Vou-te a buscar a casa, não rejeito uma miss Jantares no meu side a rebolar Não rejeito a tua calfeira, onde isto vai dar Vou portar-te na sorte ou no azar Baby, tô aqui no blog Embriada Pensar em nós dois Eu fico no rumor Pensar em ti até ver o ding dong Só esperei por este momento Formámos uma tech team, melhor não é possível Nossa vibe combina e o que sinto não se explica Pouco a pouco a 100% fica Em cada conquista a gente brinda Se tiveres aluno então liga quando tiveres em baixo Bem eu puxo pra cima Agarra no volante, estás no cockpit Não te armas em T-rex, eu não tenho patties Vou dar-te todo início ao fim Eu vou estar sempre aqui pra ti Só estou procurando o melhor pra mim Eu sei que sou o melhor pra ti Teu satélite, dou o meu best, és a minha best Continuo aqui, sou teu satélite Fico até ao fim, dou o meu best, baby Vou estar sempre aqui pra ti Sou teu satélite, és a minha best E sem mim não és a meme, ficas bad E por isso continuo Sou teu satélite Fico até ao fim, dou o meu best, baby Vou estar sempre aqui pra ti Sou teu satélite, és a minha best E sem mim não és a meme, ficas bad E por isso continuo Puseste o meu ar de saltar Estás a voar no meio Tu és a minha best Sem ti não sou o mesmo Fico até ao fim, ficas bad E por isso